Continuamos no sul de Minas. Uma garçonete foi agredida com um taco de bilhar por um cliente em um pesqueiro de Estiva, no sul do estado. A vítima é uma mulher de 30 anos e ela procurou a polícia civil em busca de medida protetiva. Câmeras de segurança registraram a agressão. A mulher procurou a polícia nesta quarta-feira para registrar essa agressão que aconteceu no último domingo. De acordo com ela, que trabalha nesse pesqueiro, ela relatou que estava no local trabalhando durante o horário de serviço, quando foi brutalmente agredida. Conforme as imagens, um homem sem camisa acerta a vítima pela primeira vez com um taco. Uma outra câmera mostra a continuação das agressões por outro ângulo. A gravação mostra a mulher tentando se desvencilhar deste homem e tentando se proteger com os braços. Ele continua batendo com o taco até que após acertá-la por aproximadamente cinco vezes, não é possível ter certeza de quantas vezes ela foi atingida por causa dessa variação de ângulos do estabelecimento. E o taco que esse homem usou, ele ficou quebrado, gente, em três partes diferentes. Após bater na garçonete, este homem, ele fugiu do local. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, o autor das agressões, ele chegou ao pesqueiro por volta das 11 horas da manhã. E durante todo o tempo que ele esteve ali, até por volta das 4 horas da tarde, que é o momento que ele agrediu essa mulher, ele esteve consumindo bebida alcoólica. O caso foi registrado como lesão corporal. Ela até tentou registrar a ocorrência dentro da lei Maria da Penha, mas ela não conseguiu. Polícia civil explicou que a Maria da Penha, a lei Maria da Penha, ela exige que a vítima e o agressor tenham algum tipo de relacionamento ou um vínculo anterior. Ainda assim, a polícia informou que vai fazer a solicitação da medida protetiva para esta vítima. O agressor, ele já foi identificado, mas até o momento ele está foragido e a polícia continua na busca por ele.